Ao menos seis pessoas morreram na Califórnia, nos Estados Unidos, em decorrência da onda de calor provocada por incêndios florestais. Imagens de satélite mostram a extensão da área afetada. A fumaça deixou o norte do estado sob neblina. Os incêndios deste ano já causaram mais mortes e destruição do que todos que ocorreram no ano passado. E mais um agravante. Por conta da pandemia, muitos moradores da região não querem ir para abrigos com medo de se contaminar.